Música Quem é ali que não quer ter dentes branquinhos e super alinhados? E é pra isso que eu estou aqui na Oral Únique pra conversar com o doutor Eduardo Perlin sobre a saúde bucal. E dentes lindos, não é? E esse lugar aqui é perfeito pra nós falarmos sobre isso, porque o objetivo de vocês é deixar todo mundo sorrindo em Porto Alegre agora. Sem dúvida, com certeza. Pois é, doutor, me diz uma coisa, as pessoas se preocupam sempre quando elas chegam numa clínica como a Oral Únique com os dentes alinhados e brancos. E nem sempre se preocupam com a saúde bucal e ela é fundamental, não é? Sem dúvida, com certeza a saúde bucal é fundamental, por isso a gente agindo no primeiro momento uma avaliação. Essa avaliação é o passo mais importante, porque é aí que nós vamos conversar com o nosso paciente, que nós vamos conseguir o quê? Alinhar como é que vai ser feito o tratamento. Claro. Se ele vai precisar de um aparelho ortodôntico pra alinhar esses dentes, se vai fazer um clareamento, se a gente vai chegar no objetivo dele, e se vai ser necessário, às vezes, optar por umas lentes de contato, quando a pessoa quer os dentes num formato diferente, mudar o formato. Uma cor mais clara e fixa, né? Que seja permanente, não com nenhum clareamento, que ele é temporário, depende dos hábitos da pessoa. Então essa primeira consulta é fundamental pra nós estabelecermos o que o paciente quer e também se a saúde dele tá ok, né? Daí a gente pode partir pra parte 7. Pois é, hoje em dia, doutor, não existe mais idade pra se colocar o aparelho ortodôntico. A gente vê que tem pessoas, às vezes, até de meia idade que estão ajustando os dentes, não é? Com certeza, porque o aparelho ortodôntico, ele não é apenas da questão de movimentação do dentro daquele espaço em si, mas de toda a arcada. No primeiro momento a gente faz uma palpação da face, pra ver se esses músculos estão com uma densidade amarela, se tem uma hipertrofia dessa musculatura, que pode levar o quê? A outras doenças, outras consequências, como o bruxismo e o briquismo também. O que é briquismo? O bruxismo eu já ouvi falar. Isso, o bruxismo ele é mais difundido na população, que seria o ranger dos dentes. O briquismo seria apenas a tensão, apenas o apertar dele, sem fazer aquele movimento, mas aquela tensão. E a gente nem sente, não é? A gente não sente. É, involuntário, tu faz e tu tá prejudicando a tua arcada dentária e não te dá conta. É bem isso que acontece, principalmente durante a noite, porque durante a noite a gente chega a fazer até 300 vezes mais força do que durante o dia. Então essa correria do dia a dia, essa tensão, a gente acaba dissipando na hora do sono. Pois é, e hoje em dia, nós, todo mundo sabe que para a falta de dentes, não tem nada melhor do que os implantes, não é? E vocês são referência quando se fala em implantes no Brasil, não é, doutor? Sem dúvida. E a questão do implante é que ela vai recorrer aquele espaço perdido, vai manter o formato ideal do arco. E aí sim nós vamos fazer essa recuperação, como eu estava comentando agora, da questão estética, da questão funcional, para ter um equilíbrio nessa mordida. Se tu tem um espaço faltante, vai ter um desequilíbrio. Os outros vão estar fazendo a força daquele que estava ausente com o implante, então nós vamos recuperar a estética como se fosse um dente natural. Deixar a mastigação perfeita, que isso também é importante, não é, doutor? Sem dúvida, e daí as forças se licitam homogeneamente entre todos novamente. Gente, olha, eu não tenho outra coisa a não ser dizer para vocês, agendem a sua hora aqui na Oral Unique, porque aqui além da gente tratar do embelezamento, do nosso sorriso, nós tratamos também da nossa saúde bucal, porque a gente sabe que a saúde começa pela boca sim, não é, doutor? E a gente pode estar aqui com muito mais segurança, fazendo os tratamentos aqui na Oral Unique, com profissionais assim, ó, super gabaritados, muito qualificados, e também com toda a melhor tecnologia disponível. Aqui na Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre, não é, no bairro Auxiliadora, uma clínica maravilhosa, enorme, esperando por vocês, com estacionamento, e uma equipe incrível, não é? Estamos preparados aí para atender vocês da melhor maneira possível. É isso aí, eu já sou fã. Venha ser você também. Venha ser você também.